Não se esqueça disso, nenhum dos grandes homens de Deus começaram o seu ministério sem serem cheios do poder. Moisés foi capacitado por Deus, Êxodo capítulo 4, sinais da parte de Deus. Solta o cajado, serpente, pega o cajado, vira o cajado, põe o mão no peito e tira, leprosa, põe o mão no peito e tira, a mão já está limpa. Deus dando sinais de que ele estava com seu servo, então ele foi revestido de poder. Elias e Eliseu, Eliseu não começou seu ministério enquanto a capa publicamente sobre ele não desceu. Eliseu é um exemplo, Davi é outro exemplo. Davi foi cheio do Espírito Santo na visitação do profeta Samuel. A partir dali, muita coisa no seu ministério muda. Nós precisamos entender que a gente precisa receber poder de Deus para começarmos a cumprir o ministério que Deus nos confiou e o qual também desejamos. Jesus viveu no anonimato e em Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, João 1, Jesus é manifestado, o Espírito desce sobre ele, a partir dali, vence na tentação e vai cumprir o ministério. Pedro com os demais discípulos, atos 2, são cheios do Espírito Santo e depois de cheio do Espírito Santo, Pedro começa a pregar. É necessário ter poder para exercer o ministério poderoso, que é o ministério da pregação. Pedro com os demais discípulos, atos 2, são cheios do Espírito Santo e depois de que já em São Paulo transforme o ministério do Espírito Santo. Obrigado.